Bom, então continuando aqui, nós já desenvolvemos aí os DAOs, desenvolvemos também as classes que representam lá os bancos de dados, que representam as entidades do banco de dados e agora nós vamos aqui então ter que desenvolver o database, tá? No caso aqui, nós estamos aqui acessando essa página que fala sobre o home database nessa biblioteca que nós estamos utilizando e aqui nós temos uma informação que é a seguinte, que existem três principais componentes nessa biblioteca, tá? No caso é o database, entity e o DAO, tá? As entities são as classes que representam as tabelas no banco de dados. O DAO são as classes que contêm os métodos que serão utilizados para acessar o banco de dados, tá? Esses dois aqui, esses dois itens, né? Esses dois componentes nós já implementamos. Agora falta implementar aqui então o database, tá? No caso do database, ele vai ser, no caso aí, o principal ponto de acesso, né? Para realizar essa persistência dos dados, ok? E nós temos aqui, ó, algumas características desse componente, tá? Então, essa classe, ele tem que ser anotado, né? Ele tem que ser anotado aqui com database, tá? Ela tem que ser uma classe abstrata e herdar de ROM database, tá? Ela tem que incluir uma lista das entidades associadas ao banco de dados com as respectivas anotações, tá? E também deve conter métodos abstratos, tá? Esses métodos abstratos, eles não devem ter nenhum argumento e deve retornar a classe que deve estar anotada aí com a anotação arroba DAO, tá? Bom, então vamos desenvolver essa classe, tá? Então eu vou desenvolver essa classe aqui no mesmo pacote, aqui DAO, tá? E vou chamar essa classe de AppDataBase Aqui no caso, vou deixar o B minúsculo mesmo, tá? Lembrando que essa classe, ela deve ser abstrata, tá? Como nós vimos lá na documentação E deve herdar de ROM database, ok? A anotação database deve ser inclusa, tá? Deve ser inclusa E aqui nós temos que incluir também uma lista das entidades associadas a este database, tá? Então aqui nós temos um parâmetro chamado Entities, tá? No caso aqui nós vamos listar as classes que, no caso, as classes que representam as tabelas do banco de dados, né? As classes que estão representando essas entidades, tá? Que no caso aqui são as classes que estão dentro desse pacote aqui, tá? Então vamos lá, quais são essas classes? Conta, Receita Conta, Conta, Despesa Extrato, Banco Lançamento, Despesa Temos aqui também o lançamento, Receita Opa, aqui tem que ser o ponto Class E o resumo mensal, ponto Class, tá? Então aqui nós estamos listando essas entidades, ok? Aqui o Android Studio está falando que está faltando o atributo version, tá? E esse atributo ele é obrigatório, tá? No caso aqui é a versão do banco de dados, né? Nós sempre iniciamos aqui com a versão 1 Sempre que você fizer uma alteração no banco de dados Você vai ter que alterar a versão aqui do banco de dados, tá? Então, por exemplo, você está iniciando a aplicação, define essa versão como 1 Vamos supor que você, depois que publicou a aplicação, tá? Fez uma alteração nessa, na sua aplicação E nessa alteração foi necessário realizar alguma alteração no banco de dados Então o que você deve fazer? Você deve vir aqui e substituir essa versão pela versão 2 Para que o sistema identifique que o banco de dados foi alterado Daí você tem que realizar algumas implementações específicas Para fazer o upgrade, né? Da versão anterior para a versão atual, tá? Mas por enquanto aqui nós não vamos abordar este assunto Vamos manter a versão do banco de dados como a versão 1, ok? Bom, então aqui nós já atendemos alguns dos requisitos lá definidos para o ROM database, tá? Já incluímos aqui a lista de entidades, né? Associadas ao banco de dados Agora nós temos que desenvolver aqui, ó Os métodos que vão retornar as classes que contém aí a anotação arroba DAO, tá? Esses métodos, eles devem ser abstratos Então aqui nós temos vários DAOs, tá? No caso aqui nós temos o conta despesa DAO Vamos ver Aqui ele está falando que esse modificador não é aceito aqui Assim, assim aqui está faltando os parênteses, né? Então vamos criar os respectivos métodos, tá? Aqui agora o conta receita DAO Temos também O extrato Opa O extrato banco DAO Lançamento despesa DAO Lançamento receita DAO Lançamento receita DAO E aqui o resumo mensal Que é o último DAO Que é o último DAO aqui Implementado, tá? Então temos aqui o resumo mensal Lançamento receita Lançamento despesa Extrato banco Conta receita E Conta Despesa Agora Essa classe Ela tem que ter Aqui nós já definimos Já definimos a herança dessa classe Já incluímos a lista de entidades Os métodos abstratos Que vão retornar as classes com anotação arroba DAO E agora Nós temos aqui Que chamar o método Database Builder Lá da classe ROM Para poder obter Uma instância De database Então vamos Realizar Essa implementação No caso aqui Para utilizar Para acessar Esses dados Do banco de dados Nós precisamos De apenas Uma única Instância Do Desse app database Dessa classe App database Então aqui nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos criar aqui Um atributo Estático Da classe App database E vamos definir o nome dele Como Instância E vamos criar aqui também Um método Na verdade esse método Ele deve ser Public Um método estático Que vai retornar Essa instância Do app database E vamos chamar Esse método De get Instance Primeiro nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos verificar Se essa instância É igual a nulo Se for diferente De nulo O que nós vamos fazer Nós vamos Instanciá-lo Aliás se for Igual a nulo Nós vamos Instanciar Esse Objeto Então nós vamos Chamar aqui O método Database Opa Database Builder Aqui da classe ROM Conforme nós Visualizamos Lá na documentação Esse método Aqui ele recebe Como parâmetro Um contexto Então aqui nós vamos Ter que fazer O seguinte Aqui nesse método Get instance Nós vamos ter que Receber Um Contexto Então vamos Utilizar aqui Esse contexto Vamos verificar aqui Se existe Algum outro Parâmetro Então temos aqui O contexto Bom pressionando aqui O CTRL P Só que aqui ele não Pressionar aqui Opa Agora sim Então nós temos aqui Que definir também A classe A classe que herda De ROM Database No caso aqui É o AppDatabase AppDatabase.class E Finalmente aqui O nome Do banco de dados Então no caso aqui Nós vamos definir aqui Como T2TI Financeiro Opa Financeiro Pessoal Tá Vamos ver se está faltando Aqui algo Algo Aqui ele está falando Que Na verdade aqui Vamos Para facilitar Vamos diminuir aqui Minimizar Nessa aba ali Do projeto Aqui ele Requer Um AppDatabase E aqui ele está Encontrando Um Builder Na verdade Aqui está faltando Chamar o método Build Que aqui então Essa instância Do AppDatabase Será então Criada Então agora sim Nós iremos retornar Essa Instância Do banco de dados Ok Bom então É Só voltando aqui Recapitulando O que nós fizemos aqui Então nós criamos Essa classe AppDatabase Que herda De ROM Database Conforme Definido lá na documentação Dessa biblioteca Definimos As entidades Que estão Vinculadas A esse banco De dados Definimos Os métodos Que vão Retornar Os DAOs Que no caso Os DAOs São as classes Que contém Os métodos De acesso Ao banco de dados Que nós criamos No vídeo anterior E agora E depois nós criamos Aqui Um objeto Que é uma instância Desse AppDatabase Onde a aplicação Vai utilizar Esse método GetInstance Para buscar Essa instância E utilizar Os métodos Que contém Que estão contidos Aqui Nesses DAOs Para poder Acessar Para realizar Então A persistência Dos dados No banco De dados Ok Bom então Essa é a implementação Relacionada aqui Ao AppDatabase Nos próximos vídeos Então nós continuaremos Com a implementação Das outras classes De infra E aí Obrigado.